Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui. Meu nome é Sarita. Aqui tá um pouquinho frio, por incrível que pareça. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí. Dá uns minutinhos para o pessoal entrar. Tô aqui com a minha copaleira, o meu carvãozinho. Vou acender aqui um olíbano para trazer essas boas vibrações para todos nós. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? E aí, pessoal? Aqui é São Paulo, então tá chovendo muito e é sempre uma bênção, né? Receber as águas, sintam-se defumados aí, conhecer o Líbano, para trazer as boas-vindas a esse novo ciclo que tá se iniciando, que na verdade hoje é o ápice desse ciclo, né? Que a gente diz que é o equinócio, que são as medidas iguais do tempo, né? Entre dia e noite. E aí, a gente tem, assim, nesse momento, uma série de reflexões que a gente pode utilizar na nossa vida e que a gente pode trazer como uma base para caminhar, para caminhar em paz, porque o principal de tudo que a gente traz aqui nessa vida é como a gente desenha o nosso dia a dia, né? Então, como a gente recebe as fluências da vida, como a gente recebe os desafios. E eu imagino que, para todos nós, deve estar sendo um ano muito turbulento, com muitas movimentações bruscas, né? Que fazem a gente refletir bastante. E a primavera, ela traz para a gente um momento, um momento que a gente pode plantar a semente. No xamanismo, a gente tem, basicamente, esses quatro momentos do ano, que são os equinócios e os solstícios. Então, forma-se um ciclo, um ciclo que ele renova a nossa energia naquela direção. Então, nós viemos do inverno, vamos dizer assim, um momento de pura introspecção, que a gente se curvou dentro das nossas questões pessoais, materiais, físicas, enfim. E agora a gente vai fazer essa passagem, que seria para a primavera. E na primavera, a primavera, apesar de estar aqui frio e chuvoso, a primavera é um tempo onde nós vamos começar a colocar as nossas intenções na Terra. Ou seja, a gente joga para o universo, a gente espalha essas boas vibrações, os nossos desejos íntimos. E para a gente poder passar esse período agora e chegar no verão, que seria o solstício de verão, que vai ser em dezembro. E esse verão vai ser o ápice da nossa colheita. Então, a reflexão que eu trago aqui, desse momento, é que a gente deve prestar atenção quais são as sementes que nós estamos plantando nesse momento. E isso pode ser uma coisa realmente ao pé da letra, como, por exemplo, você pegar as sementes e cuidar do seu jardim, das suas plantas e de tudo mais. E você plantar, literalmente, uma semente para ver essa semente florescer e poder colher ela lá na frente. E isso também pode ser uma intenção de um objetivo que você quer alcançar, uma meta. aquilo que você está buscando nesse momento da sua vida. E a gente tem diversos aliados que podem nos ajudar a refletir sobre o que a gente quer plantar nesse momento. Então, a gente tem, no xamanismo, a gente tem animais de poder, a gente tem plantas mágicas, a gente tem os cristais e a gente tem diversos outros recursos que a gente pode estar utilizando para poder celebrar este momento, receber este momento. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro, neste momento, a gente estar buscando um momento de paz dentro da nossa alma onde a gente pode colocar uma intenção. Eu sempre trabalho com uma intenção principal. Porque nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes a gente se perde nessa diversidade de possibilidades. E então, se você coloca uma intenção, a probabilidade de você acertar ela é muito grande porque você coloca toda a sua energia naquela direção. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com uma intenção que, no caso, você vai ver qual que é essa intenção que você está buscando na sua vida. E aí a gente mentaliza essa intenção com bastante vigor, com bastante força. E a gente tem uma série de aliados que, no caso aqui, eu acabo sempre trazendo essa questão das plantas que podem trazer um bem-estar emocional, pode trazer um bem-estar espiritual e também uma coisa mais física, né? Que pode ser um banho de ervas que você pode preparar. Você pode preparar também um escaldapés que seria mais localizado na região dos pés que tem várias terminações nervosas e isso vai acabar refletindo dentro da sua mente. Porque o principal de tudo é você estar equilibrado. Esse é o sentido do equinócio de primavera. Você ter um equilíbrio, estar em equilíbrio emocional, espiritual, mental e físico. Então, esse é o grande desafio. Por isso eu comecei com o olíbano, porque o olíbano, que são essas sementinhas, essas resinas naturais, o olíbano tem um potencial de acalmar a nossa mente, o nosso corpo e trazer uma paz de espírito, para então a gente poder perceber quais que seriam os potenciais que a gente pode germinar. Então, eu sempre gosto de trabalhar com o olíbano quando a gente tem que colocar uma intenção em alguma situação, em alguma questão da nossa vida. E o olíbano, ele é uma dessas plantas que ajuda a gente a meditar, conectar com a nossa parte espiritual, porque nós não podemos esquecer que nós estamos de passagem, que tudo, tudo aqui, tudo é emprestado. Então, a gente tem esse corpo, a gente tem essa capacidade mental, a gente tem todos os objetos, todas as coisas da vida material, os alimentos, tudo é emprestado para a gente vivenciar. E isso eu acho muito importante lembrar hoje, nesse dia, porque a gente percebe que os valores estão invertidos, as pessoas querem ter as coisas e não usufruir delas, não necessariamente nessa mesma ordem. Então, o apego aos pensamentos, o apego às coisas materiais, ele também acontece dentro do shamanismo. Então, você quer ter um monte de coisas, mas você não usufrui, não sabe, não tem conhecimento, enfim, várias coisas. E aí, o que eu trago aqui para vocês hoje é um pouquinho de como vocês podem utilizar as plantas, os cristais, as magias a seu favor. Então, uma delas é você fazer essa defumação que eu fiz aqui inicialmente com o olíbano. Então, você pega esses grãozinhos, que são as resinas, e aí você coloca aqui, ó, o meu carvãozinho já está aceso. Você coloca bem em cima do seu carvão. E aí, com isso, esse aroma, ele vai te envolver. Então, você faz as suas orações, faz as suas meditações, e você pode estar se conectando mais diretamente à fonte que te alimenta todos os dias. Tem outras plantas que eu trouxe aqui também hoje para falar um pouco, como, por exemplo, as rosas. As rosas também, elas trazem um significado de amor incondicional, uma leveza espiritual também. E as rosas você pode também estar utilizando, fazendo defumação, banhos de ervas. Mas hoje é uma noite bem especial, assim como a noite passada, que também já era uma noite, assim, que já se aproximava muito da data de hoje. Então, são três noites antes, a noite principal, onde está acontecendo o solstício ou o equinócio, e três noites depois. Então, isso aí vai dar um período de sete, e você fica reverberando, você fica sobre a influência dessa energia cósmica. É uma energia telúrica, independente da sua crença, do seu segmento religioso, essa energia está chegando para você hoje. Então, você, o mínimo que você pode fazer é um pequeno ritual de agradecimento. Então, uma das coisas que você pode fazer também é sair para caminhar ao ar livre e sentir, inspirar fundo, sentir, olhar para o céu, olhar para o horizonte, perceber as nuances, as cores e agradecer a sua vida. Então, isso já é um princípio muito, muito forte, muito poderoso dentro do xamanismo. E que ele pode ser feito amanhã, depois, conforme o tempo de cada um de vocês que vão estar assistindo essa live depois. Agradeço demais todo o pessoal que está aqui. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, escutando, recebendo essas palavras. E uma outra planta que eu trouxe aqui para falar para vocês, que vocês podem estar utilizando, é a Artemisia. A Artemisia também é uma planta que trabalha muito com a nossa capacidade intuitiva, com a nossa psique. E, então, o que que acontece? Você pode estar fazendo desde um chá, simplesmente um chá, uma infusão, com a Artemisia, antes de dormir, que ainda você pode estar aí incentivando você receber bastante intuição, você receber mensagens espirituais de como proceder para determinada ação, para determinada situação na sua vida. Então, isso é bem legal. Você também pode estar fazendo uma bolsinha, talismã, um pouquinho maior e colocar embaixo do seu travesseiro para você dormir. Que isso também vai estar energeticamente te influenciando, a você se conectar com a sua parte divina, com a sua parte do seu eu superior, com a sua parte espiritual. Então, a Artemisia é muito boa para esse dia como hoje. Os povos andinos, hoje, eles fazem festas gigantescas, assim, para celebrar esses momentos que a Mãe Terra passa, esses ciclos, né? Que se renovam. Então, eles fazem diversas reuniões nas montanhas, nos vilarejos. E eles gostam muito de oferecer palma dulce, que é essa palmeira super aromática. Quem conhece vai lembrar. É um aroma, assim, bem envolvente, adocicado. E a palma dulce também. Você pode acender um pedacinho e passar, assim, em volta. Principalmente, inalar o aroma, porque esse aroma que vai trabalhar o seu sistema límbico e vai te trazer as recordações que você precisa para esse momento. Uma outra planta que os nativos norte-americanos gostam muito de celebrar o equinócio de primavera é que são com as blueberries. As blueberries são essas sementinhas do junípero, que é uma conífera. E a blueberries, ela também tem essa característica, olha. Não sei se dá para vocês verem aqui. São umas sementinhas. E quando você esmaga elas, elas ficam extremamente adocicadas e elas te envolvem. Então, trazem, assim, para você muitas questões, assim, de proteção, de conexão espiritual. E, principalmente, te aproximam dos espíritos, da Mãe Terra mesmo, os espíritos maiores, né? Te aproxima desses espíritos que eles podem te ajudar em determinada situação que você está passando, né? Teve até alguém aqui que, a Cabal, o Cabal do Capão, ele pergunta assim, você indica alguma planta específica para tratar a angústia? Exatamente. É, blueberries é uma delas, né? Que poderia ser, você pode até fazer o chá também, em forma de infusão. E você pode estar bebendo, mas, principalmente, pessoas que têm essa questão da angústia, assim, dessas dificuldades emocionais, é muito bom usar também, antes disso, de oferecer os agradecimentos, você fazer uma limpeza com sálvia, por exemplo. Eu tenho o meu bastãozinho aqui de sálvia, você acende ele e você faz uma limpeza energética. E aí, em seguida, você faz essa oferenda, acendendo esse aroma mais adocicado, um aroma mais, que traz um amor incondicional, né? E tem uma outra planta também, que é a mirra, que é uma resina, que você também tem que colocar ela, ela vem assim, uns pedaços maiores, às vezes menores. E aí, você, é uma árvore lá do Oriente Médio, e você também coloca na defumação. E a mirra, ela traz essa questão de, tanto de afastar as energias negativas, quanto também te ajudar nessa angústia, que traz uma certa depressão, uma certa melancolia, né? Da vida. Então, a mirra também é uma dessas plantas que eu indico pra esse equinócio de primavera. Por quê? O equinócio de primavera, ele é um momento onde você tem que colocar uma intenção. Então, se você tem uma necessidade, e você tá muito envolvido com pensamentos negativos, obsessores, com energias que te deixam pra baixo, o que que você tem que fazer? Você tem que afastar essas energias dos seus pensamentos, da sua vibração, do seu ambiente. E aí, você preparar uma oferenda para que os bons espíritos venham até você e te auxiliem a sair dessa caminhada, né? Te auxiliem a sair desse caminho torto, infeliz, triste, e te tragam pra uma coisa mais superior, te tragam pra um patamar de paz, de contemplação, de calma, de amor, de luz. Então, essas plantas, elas podem ser usadas na defumação e algumas delas também você pode preparar os banhos de ervas, que é super simples, você ferve a água e separa as plantas e faz tipo uma infusão. Então, você pode fazer com plantas frescas ou plantas secas, que o resultado vai ser o mesmo. O importante disso tudo é você ativar essa sua magia antes de você iniciar o processo. Então, você ativa como? Você mentaliza, você se concentra por alguns instantes, né? Antes de executar a defumação, o banho de ervas, ou você, enfim, qualquer outra coisa que você vai fazer. Você tem que ativar essa magia que você vai fazer, porque senão você fica só na superfície dessa situação que você tá fazendo, né? Então, lembrando isso. Uma coisa que eu gosto bastante, assim, e que na noite passada eu dormi muito bem, foi com a selenita. Porque a selenita é esse mineral que você encontra, assim, em formato de bastão. E a selenita você pode colocar embaixo do travesseiro, pra ela te auxiliar a fazer limpezas energéticas, limpezas mentais, limpezas espirituais. Então, antes de dormir, você ativa a selenita, você pega ela, encosta, assim, no seu coração. E pede do fundo do seu coração. Eu não tenho uma reza pronta. Muita gente me procura, né, me pergunta como que faz, uma reza, não sei o que. Gente, não tem. É a reza do seu coração. O que você sente, que você se conecta naquele momento, é o que vai atingir mais diretamente o seu objetivo. Faça do seu coração, com as palavras que você sente, entende? Eu sempre procuro mentalizar frases positivas. Eu não foco no negativo. Então, por exemplo, eu não uso a palavra não, eu não gosto de usar, e não gosto de usar também as palavras que são de baixa frequência. Então, quando eu tô ativando uma defumação, um cristal, alguma situação assim, eu penso em palavras positivas. Eu penso naquilo que eu quero alcançar. Então, você faz essa oração, se você tem uma selenita aí, você faz essa oração e você coloca esse bastão embaixo do travesseiro. E isso vai te acalmando. Isso, dia após dia, vai te trazendo uma clareza de como prosseguir dentro dessa situação que você tá passando, dentro dessa dificuldade, né? Porque também a gente tem que lembrar que a nossa dificuldade não é maior do que a do outro. Todos nós temos limites, né? E tem circunstâncias que nos chegam para nos desafiar. A vida é uma montanha russa. Então, um momento você tá lá em cima e outro momento você tá lá embaixo. Então, como você lida com isso é o mais importante. E também uma coisa que eu carrego assim comigo é que, por exemplo, quando você tá passando por um ápice da sua vida, que tá tudo indo bem, tá tudo fluindo, positivo, o que que você faz? Você guarda essa energia com você, no seu coração. Porque quando você estiver passando uma situação difícil, a sua referência vai ser quando você tava naquela situação fácil, naquela situação brilhante, maravilhosa. E aí você vai lembrar daquela força que você tinha pra poder enfrentar esse desafio que tá acontecendo na sua vida agora. O que você tem que fazer é não desanime. Não desanime. Coragem. Siga em frente. Vai em busca de terapeutas ou vai em busca de, enfim, diversas maneiras. Procure soluções criativas pra sair da sua zona de conforto. Porque se você procurar uma solução que é padrão, você vai ficar sempre no que alguém te falou, no que você leu. Procure coisas que estejam falando com o coração, que você assimile com o coração. Então agora, o equinócio de primavera, ele é esse momento que você coloca essa semente na terra. E essa semente, você vai colher ela daqui seis meses, daqui três meses, seis meses, ou daqui até um ano. Então, por isso que é importante, né? E os povos antigos, os povos nativos, de diversas tradições indígenas e não indígenas, eles celebram muito o equinócio de primavera, assim como os outros ciclos, solstícios, enfim. Por quê? Porque é um momento onde você consegue ter o ápice daquela energia. Então, a gente tem agora, por alguns dias, essa energia reverberando mais forte, e depois ela vai diminuindo e ela começa a fazer uma transição até o próximo ciclo, que no caso vai ser o solstício de verão. E uma outra pedra que eu gosto muito também, que não sei se está dando para vocês verem, que é o quartzo rosa. Porque o quartzo rosa é esse amor, e que é amor maior que a Terra tem por nós. A Terra aceita o ser humano como ele é, com as suas limitações, com tudo. Então, a gente veio para esse lugar, planeta Terra, e aqui é muito fértil. É tudo muito fértil. Você, por exemplo, vai se alimentar de um mamão, você come aquela fruta, mas ali dentro tem dezenas de sementes. Para você, cada semente, virar uma árvore que vai gerar dezenas de frutos. Então, tudo é muito abundante aqui no planeta Terra. Então, por isso, a gente deve celebrar, agradecer, por mais difícil que sejam as situações. A gente deve mais agradecer do que pedir, né? E eu trouxe uma leitura aqui, rapidamente, para mostrar para vocês. Tem um livro que se chama Cartas Xamânicas. E essa aqui é a carta que eu selecionei para hoje, que é a carta 38, Campo da Fartura. Aí, aqui embaixo está escrito, Ideias, Necessidades Manifestadas. E aí, essa carta é muito bonita, né? A carta, ela traz um ensinamento relacionado com essa fartura, com essa abundância que é a vida aqui na Terra. Então, assim, dentro do contexto do xamanismo, a gente tem que sempre estar celebrando a vida com todos os reinos, né? Vegetal, mineral, animal, enfim. E essa carta, ela traz para a gente essa questão de que quando a gente tem uma intenção, como eu estou dizendo, hoje é o equinócio da primavera, é um dia muito especial que a gente deve buscar dentro da nossa alma um momento de paz, de meditação, de calma. E aí, colocar uma intenção. Eu quero alcançar tal objetivo, eu sinto isso, eu quero, né? Enfim, você vai buscar aquilo que te conecta mais. E quando você tem esse objetivo bem definido, o próprio universo se encarrega de trazer para você as ferramentas, tudo que você vai precisar para alcançar esse objetivo. E essa carta aqui, ela traz isso. Ela traz essa questão de que quando você precisa realizar algo, quando você precisa de um serviço específico, que pode ser, gente, até o serviço da reforma da sua casa, ou pode ser um... você está procurando um terapeuta e não sabe como, nem onde, nem quando, nem qual terapia está chegando agora nesse universo. Mas, enfim, quando você tem um objetivo, o universo, ele encaminha para você essa fartura de possibilidades. Não é bonito? Então, vai encaminhar para você as pessoas certas, as situações favoráveis, e que você, muitas vezes, ignora, porque você está tão preso aos seus valores e você não consegue ver outra possibilidade e não consegue encontrar uma solução. Mas, quando você acredita no campo da fartura, então, isso vem até você e se manifesta. se manifesta na prática, na vida material. Então, o campo da fartura, ele sempre encontra um jeito de colocar aquilo que você precisa, deseja, realmente ao seu alcance. Então, a chave para você conseguir todas essas coisas que você precisa é desenvolver um profundo sentimento de gratidão. E a gratidão é o que os povos andinos estão celebrando hoje. A gratidão é o que os curandeiros, os pajés, os xamãs de diversas tradições, eles, a primeira coisa que eles fazem é agradecer. Sempre uma reza começa com agradecimento. A gente agradece pelo sol, pela lua, pelo ar, pelas árvores. A gente agradece e depois a gente expõe a nossa dificuldade, a nossa limitação, para que os bons espíritos venham atuar sobre nós. Então, essa gratidão, ela vem de um mundo que você aceita. A gratidão e a aceitação caminham juntas. Então, quando você aceita a dificuldade, quando você aceita a doença, quando você aceita a tristeza, a mágoa, a depressão, então, você se entrega e você relaxa. E aí, você coloca a intenção de que você quer sair daquilo, que você quer solucionar essa questão, que você quer sair dessa situação, a vida, ela te proporciona as ferramentas, ela coloca você no lugar certo, na hora certa. Então, é muito bonito ver como a vida funciona, como o universo é inteligente e como ele coloca a gente em determinadas situações para nos testar. Testar a nossa capacidade de gratidão, testar a nossa capacidade de sinceridade, se o nosso coração é puro, se a gente está ali de verdade, de corpo e alma, querendo sair daquela lama, daquele problema. E, às vezes, o problema é um problema grave, né? Por exemplo, a pessoa está numa situação, um câncer terminal. E todo mundo diz que é terminal, mas se essa pessoa quiser, é de verdade, existem situações, em situações. Mas a gente sabe que, para Deus, para o grande espírito, o mistério que nos comanda nessa vida, nada é impossível. Só que nós temos que ter isso bem claro aqui dentro e aqui dentro do nosso coração também. Porque não adianta nada a gente querer tantas coisas, coisas, por exemplo, para se aproveitar da inocência alheia. Entende? Então, muita gente usa as magias, o xamanismo, também para fazer o mal, para fazer bruxarias, para fazer muitas coisas assim, ruins. Então, a gente tem que orar muito, agradecer e se conectar com energias positivas, para, então, o nosso caminho ser guiado e guarnecido pelos bons espíritos. Então, eu trouxe essa carta aqui, eu queria muito falar ela, porque eu... Oi, todo mundo que está aí. Obrigada, gente, vocês estarem aqui me escutando. Eu queria muito trazer essa carta, porque eu acho que o que acontece com cada um de nós reverbera na Terra como um todo. Então, a gente... Se a gente pensar que a gente está bem hoje, a gente tem roupa para se agasalhar, eu tenho alimento para me alimentar, eu penso que eu gostaria de que todos tivessem, só que como isso é quase impossível de eu executar, fazer com que o alimento, a roupa, a paz, o amor cheguem na casa de todos, no coração de todos, então, o que que eu faço? A minha compreensão é essa, eu agradeço o que eu recebi e eu peço ao grande espírito que ele encaminhe para os necessitados aquela energia extra que está me sobrando, porque eu recebi tanto, eu estou tão feliz com um pouquinho que eu tenho que eu gostaria de compartilhar, mas como eu não posso ir lá fisicamente, então, eu envio essa energia para o grande espírito e ele se encarrega de distribuir para a humanidade, para os necessitados da forma que for melhor. Então, quando essas plantas e o xamanismo chegou na minha vida, eu nem sei quando, para falar a verdade, uma data, né? Mas, desde então, quando eu comecei a ter essa compreensão de como que funciona as leis cósmicas universais, eu, eu, eu tive, assim, a sensação, uma imensa gratidão. Então, eu sou eternamente grata pela vida, por como a vida se manifesta e como eu enxergo essa manifestação. E é isso que a energia de hoje traz com mais força. Essa energia do equinócio de primavera é um momento onde a gente deve buscar se conectar com a terra, porque é um momento que a terra vai começar a ser cultivada, sembrada, trabalhada, para a gente poder plantar, porque aí virão os tempos de mais sol e esses tempos de mais sol vão ajudar essa semente a germinar, que é esse que é, seria o significado principal do equinócio de primavera. É claro que a gente tem diversas situações como, por exemplo, a gente está vendo as mudanças climáticas que já não são as quatro estações bem marcadas como há 20, 50 anos atrás, mas o mais importante disso não é exatamente o clima externo do planeta e sim a sua conexão espiritual com este momento porque se você sabe o quão importante é esse momento, você vai aproveitar ele de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais equilibrada, que é exatamente o que equinócio significa, que é igualdade, né? Então, a igualdade entre dia e noite é uma energia que é uma energia da terra, então, esse é o momento onde a gente deve buscar esse equilíbrio dentro de nós. Então, um conselho que eu dou mesmo pra vocês e pra todos vocês que estão assistindo aqui depois, que vão assistir depois, é que prestem atenção nas palavras que vocês falam ou querem falar, porque se você falar tudo que vem na sua mente sem pensar antes, isso pode te causar transtornos, isso pode reverberar muito negativo, porque, às vezes, uma situação pequena que acontece com você, muitas vezes, você quer ir lá resolver, quer falar, quer discutir aquilo, quer colocar a sua opinião, só que nesse momento de agora, equinócio de primavera de 2020, a gente tenha uns alinhamentos também astrológicos acontecendo e eles não são favoráveis pra isso, esse é um momento que você deve pensar antes de falar, porque as palavras que você fala reverberam no cosmos, então, pra você meditar com bastante calma no que você tem que falar e falar somente o necessário, o olíbano, gerânio, o gerânio, você pode usar óleo essencial, porque o gerânio, a planta, ele nem sempre tem um aroma, assim, ele tem que ser bem secado, bem armazenado, então, o que você usa? Você usa, sabe aqueles aromatizadores, que são os colares? Então, você coloca uma gotinha, três, três gotinhas de óleo essencial de gerânio, porque o gerânio, ele trabalha com esse equilíbrio entre o racional e o emocional, te trazendo uma inteligência para você articular aquela situação que você está trabalhando, então, eu gosto muito de usar o óleo essencial de gerânio também, e aí, se você tem que, você tem que passar por um contexto, e você não tem o óleo essencial, não pode fazer uma defumação, o que que você pode ter? você pode ter um spray, sprayzinho, você passa um spray assim, em sua volta, para já, né, trazer uma postura, te trazer um equilíbrio, e principalmente, uma inteligência emocional, então, nesse momento, o, a primavera, ela vem trazendo tudo isso para nós, né, todas essas reflexões, né, todas essas situações, e que a gente deve buscar, assim, meditar sobre isso, não é só simplesmente, ter um monte de coisas ao seu redor, né, coca, não sei mais o que, enfim, não adianta ter as coisas, você tem que saber usar, você tem que saber utilizar os aliados, né, aliados de poder, para você obter um sucesso naquela situação, para você conseguir resolver aquele problema, né, então, de maneira geral, é, o que eu tinha para dizer sobre o equinócio de primavera, é isso, aí eu vou abrir aqui para perguntas, né, se alguém quiser deixar aí alguma pergunta, é, pode perguntar, e, e aí eu fico aqui feliz, agradecendo aqui todos vocês, né, que já passaram aqui na loja, já visitaram a gente, aqueles que ainda não visitaram, venham aqui, né, visitar a gente, a gente fica em horário comercial, eu ainda estou aqui hoje, né, mas, é isso, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, é só escrever aqui no chat, ai, quanta gente linda aqui, né, gente, que lindo, agradecer a equipe da Mucani Shop, o Roger, a Patrícia, Gabriel, e tem bastante gente aqui que passou, que entrou, que saiu, mas é isso, pessoal, se alguém tiver aí alguma, algum desabafo, alguma coisa para, para compartilhar, pode falar, eu trouxe uma outra plantinha aqui também, que é uma resina também, que chama Estorac, ela é bem mais escura, e ela é também muito boa para utilizar nesses dias de equinócios, né, porque o Estorac, ele traz uma capacidade de presença, ele traz um momento de presença, de meditação, onde você começa a ter uma clareza mental de como que você pode estar trabalhando algum aspecto da sua vida, porque a gente busca o equilíbrio, certo? Mas ele escapa da gente o tempo todo, então, a gente tem que perseverar, a gente tem que insistir, a gente tem que ser ali bem focado, e eu acho que esse momento desse ano, de 2020, ele vem bem ao encontro dessas palavras, entende? porque não adianta a gente se desesperar com as situações externas, o importante é nós estarmos equilibrados, em paz, com calma, para a gente poder ver aquela situação e encontrar uma alternativa, encontrar uma solução, então, a primavera, ela é esse momento que você pode pegar e fazer um caderninho, olha o meu caderninho, aqui, o meu caderninho ele é bem pequenininho, né? Gente, o meu caderninho é um cadernão, tá? Mas é que eu sou assim mesmo, eu gosto, então, o que eu faço? Eu anoto, por quê? Porque a gente esquece, a nossa memória, ela é uma memória divina, infinita, e só que muitas vezes, por exemplo, a gente tem sonhos muito importantes e a gente não anota, fala, não, depois eu vou lembrar, depois não existe, é o acaso, então, é bom você ter um caderninho, porque aí você anota o que que você tá, nesse momento, mentalizando, então, você vai tá revendo isso daqui seis meses, daqui um ano, e aí você vai ver, poxa vida, alcancei essa meta, poxa vida, olha, esqueci disso aqui completamente, entendeu? Então, é bom, é bom ter um caderninho, tem gente que tem aqueles planners lindos, né, maravilhosos, mas o importante é você ter um lugar onde você possa anotar a semente que você tá plantando agora, nesse equinócio, tá, porque você só vai ter noção quando passar o tempo, aí quando o tempo chegar de um, por exemplo, do equinócio de primavera de 2021, é que você vai olhar pra trás e falar, nossa, olha, é, eu alcancei isso aqui, eu solucionei, é, essa situação não existe mais, e pode ser uma coisa simples, às vezes, é, a gente acha que a gente tem grandes problemas, mas muitas vezes, quando a gente olha pro irmão, assim, do lado, é, e quando a gente se conecta com pessoas de outros lugares, você olha e vê que a sua situação é muito fácil, é muito tranquila, não é um problema, nem chega a ser um problema, então, é, você aceita aquilo, e aquilo parece que desaparece, assim, então, é muito interessante, é, a maneira como a gente pode se posicionar em relação à vida, em relação às fluências, em relação aos desafios, né, e, então, é isso, gente, é, pra hoje, assim, a noite mais equilibrada do ano, né, dentro desse contexto, então, eu, eu gosto muito, assim, de, dos equinócios, nós temos o equinócio de outono, também, que, inclusive, foi no dia 20 de março, eu também tava fazendo uma live nesse dia, tem aqui no nosso canal, depois eu vou deixar essa live aqui também lá no YouTube, quem quiser, e, e hoje também, tá, tá, a gente deixou um cupom desconto pro pessoal, aí, é Primo K12, então, quem quiser ainda passar lá na lojinha da Mucane, é, tem esse, tem esse cupom aí pra vocês poderem utilizar, de todo o coração, agradeço demais a presença de vocês todos os dias, é o que me motiva muito, é saber que vocês existem, então, todo esse conhecimento que eu vim adquirindo todos esses anos, acerca das plantas, de tudo isso que envolve o xamanismo, eu vejo que é muito importante a gente agora, daqui pra frente, compartilhar isso cada vez mais, porque estamos passando por uma fase de transição, em que eu imagino que o planeta Terra, ele vai sair dessa fase de provas, expiações, e a gente vai entrar numa fase de regeneração, só que, como todas as transições, são muito complicadas, tensas, turbulentas, e as transições, elas misturam tudo, e é exatamente o que a gente está vendo no mundo, desde os últimos 10 anos, e provavelmente os próximos 10 anos, porque é um período longo, não se faz da noite pro dia, certo? Então, por exemplo, quando você conhece esses aliados de poder do xamanismo, que eu gosto de dizer assim, que são as plantas, as ervas, então, é um estilo de vida que pode te ajudar muito nessa transição, e isso eu garanto pra vocês, porque eu também, antes de chegar aqui, eu também trabalhei em empresas, trabalhei em outras áreas, e assim, eu tive esse momento da transição, onde eu fazia só uma determinada, eu fazia só uma determinada coisa na minha vida, aí eu tive um momento de transição, que eu falei, não, o xamanismo tá me chamando, tá me chamando, e aí, então, hoje eu tô aqui, plena, dentro de um, dentro de um mundo que eu imaginei, que eu sonhei lá atrás, então, por isso eu falo pra vocês, a transição não é fácil, e nós estamos vivendo uma transição a nível planetário, então, não há porquê a gente se desesperar, eu vejo, assim, eu agradeço de ter tido a oportunidade de vir pra Terra nesse momento, porque eu sinto essa vontade de colaborar com o planeta pra essa regeneração, então, quando eu estou aqui em São Paulo, né, teve uma pessoa que perguntou, aí, eu não lembro, falei, sim, eu estou aqui em São Paulo, e se você pensar, é uma loucura estar em São Paulo, porque é uma cidade muito dinâmica, que polui muito, tem muita violência, tem isso, mas, particularmente, eu vejo isso como um ponto positivo, porque é aqui onde as pessoas precisam bastante desse caminho, dessa caminhada, elas precisam se conectar à natureza, e não vai ser num piscar de olhos, assim, que todos os rios da cidade vão despoluir e que a gente vai conseguir reflorestar todas as matas, né, não, isso é um trabalho permanente de pessoas que estão comprometidas com a regeneração do planeta Terra, então, eu me considero uma dessas pessoas que eu acordo pra viver e eu acordo pra trabalhar e seja o que for esse trabalho, então, eu espero que eu tenha ajudado um pouco, assim, com essas palavras aqui vocês hoje, tá bom? E é isso, pessoal, se ninguém, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aqui, vou deixar em aberto aqui, mandar um beijo aqui pro pessoal, pros sistemas de florais, pra Sâmia, ê, Sâmia, que saudade, né, mana, pro Cabal, lá do Capão, não sei se é do Capão da Bahia, mas a Dália, a Luciana, o Valmir, muito obrigado, viu, gente, Lutimo Manfio, Ian Van, Achille, Tabá, André, tribo do sol, tribo do sol de Itapuã, será que ela passar uma tarde em Itapuã? O Vitor, a Cláudia, Mendes, Luiz Fernando, Silas, enfim, bastante gente aqui, gente, desculpa se eu não falei o nome de todos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e, e é isso, pessoal, vou encerrar aqui, deixar minha eterna gratidão pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho dos ensinamentos de equinócio, de primavera, e eu espero que todos tenham uma ótima noite de sono, e que quem está assistindo de dia, que tenham um excelente dia, e é isso, gratidão a todos, arro, namastê, e, e,